Questionar padrões, desafiar certezas, mudar o mundo, ousar sonhar. Se o papel da juventude é lutar pela transformação, o meu papel, o nosso papel, o papel da juventude cooperativista é o sonhar com o cooperativismo do futuro. Um cooperativismo ainda mais amplo, um cooperativismo cheio de diversidade e representatividade. Um cooperativismo jovem, mas a gente não quer só sonhar. A gente quer colocar a mão na massa, fazer parte da mudança que a gente acredita. Por isso, eu entrei. Nós entramos na geração C, o Comitê Nacional de Jovens do Sistema OCB. Aqui, a minha voz não é só a minha. Aqui, eu falo por todos os jovens do cooperativismo. Construo pontes, crio projetos, transformo nosso movimento com a cara da nossa juventude. Aqui, a minha energia é a energia de milhões de cooperados. Aqui, os meus sonhos são os sonhos do Brasil inteiro. Aqui, a gente constrói o nosso futuro. Um futuro mais justo. Mais feliz. Mais equilibrado. Mais copo. Geração C. A juventude do cooperativismo pelo cooperativismo.